Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de Direito Constitucional desenrolando o artigo 5º da Constituição e dessa vez vamos trabalhar o inciso 36. Esse cai bastante em concurso, a galera tem dificuldade em entender. Então a minha missão aqui não vai se aprofundar, não vai se verticalizar no assunto, vai ser simplificar. Eu vou tentar fazer com que vocês primeiro entendam e depois se vocês quiserem materiais aí se aprofundarem melhor ainda. Mas é que a ideia é facilitar para quem está estudando para questões objetivas, múltipla escolha. Fica até o final que eu vou trazer uma questão anterior. Para começo de conversa, antes de ler a redação do artigo 36, vocês precisam saber que ele consagra o princípio, isso cai em concurso, o princípio da segurança jurídica. É uma segurança jurídica que a Constituição traz para o cidadão contra o Estado ou até contra terceiros mal intencionados para que nós não acabamos num mundo de insegurança, onde tudo começa e termina, cria-se e depois muda a bel prazer. Não, a gente tem que ter algum resguardo. Olha o que diz esse inciso. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. São três institutos que vão proteger o cidadão. Decorar isso aqui, eu sei que vocês são capazes. O problema é entender. Pô, Diego, nunca vi isso. Ou vou ouvir falar, mas o que é direito adquirido? O que é ato jurídico perfeito? O que é coisa julgada para eu saber? Eu preciso saber o que é para depois eu falar o que efetivamente está protegido pelo Estado. Beleza. Guardar o princípio da segurança jurídica? Então, vamos entender um por um. Direito adquirido no começo. Vamos lá. Pessoal, todos aqui... Primeiro, deixa eu só fazer uma ressalva, né? Nenhum não existe direito absoluto, viu? Aqui, claro que se vocês forem aprofundar no tema, vocês vão encontrar exceções e tudo mais. Mas eu vou trabalhar com vocês a regra, a exceção sempre há. A regra que cabe muito para o direito civil, direito processal civil, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma norma penal maléfica, ela não retroage, ela não retroage, mas a benéfica retroage. Então, no penal já tem exceções, mas no civil já é mais difícil. Então, vamos encontrar um trabalhar mais com exemplos do direito civil, que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Direito adquirido. O que é direito adquirido? Todos aqueles direitos que são incorporados no patrimônio e na personalidade jurídica de uma pessoa, já pode ser entendida como direito adquirido. Na prática, imaginem que ela cumpriu todos os requisitos que a lei manda. Ela cumpriu com tudo. E alcançou esse direito, já era. Ninguém mais tasca, ninguém mais pode mexer nesse direito dela. Eu vou dar um exemplo, vai ficar muito fácil, um exemplo atual. Aposentadoria. Imaginem que um sujeito atingiu a idade e todos os requisitos legais para se aposentar e dá entrada no pedido de aposentadoria depois de décadas de muito trabalho. Aí, logo em seguida, vem a reforma da Previdência, agora que foi aprovada, aumenta a idade mínima e esse cara acaba sendo desenquadrado. Será que ele vai perder o direito dele? Não, direito adquirido. Para esse que já preencheu os requisitos legais na vigência da lei anterior, esse garantiu a aposentadoria. Direito adquirido porque a aposentadoria já incorporou no patrimônio e na personalidade. Esse aí não será mais prejudicado. Essa nova lei vai alcançar as pessoas no momento em que ela entrou em vigor para frente. Ela não retroage. Então, perceba que essa ideia do direito adquirido, o ato jurídico perfeito, é a coisa julgada, traz a ideia da irretroatividade de normas novas. Essas ideias novas não vão retroagir para prejudicar nenhum desses direitos. Eu falo em direito adquirido, guardem a aposentadoria que é mais fácil. O ato jurídico perfeito pode parecer a princípio um pouco mais complexo de se entender. Todo ato praticado pela prática, que cumpre os requisitos de um negócio jurídico, exemplo, o agente é capaz que celebra esse ato. A coisa do ato é um objeto lícito. E a forma em que eles celebraram aquele ato é previsível em lei, então encontra amparo na lei. Nesse caso, o ato jurídico é perfeito, ninguém mexe nele. Muitos doutrinadores dão o exemplo de uma lei, o processo legislativo. A lei é criada, passa por todo um processo legislativo, entrou em vigor, acabou. Mas eu não gosto muito desse exemplo, ele é um pouco mais complexo. Vamos para um exemplo mais simples. Um contrato entre as partes. Imagina que você e o seu vizinho celebram um contrato de compra e venda. Você compra o carro do seu vizinho, compra o carro de luxo dele e paga o valor justo. Percebam, nesse caso, as partes são capazes. Elas podem praticar esse ato, os dois maiores de idade, em plenas faculdades mentais. Beleza. O objeto é lícito, vocês não estão comprando e vendendo droga, por exemplo. Vocês estão comprando e vendendo um carro, lícito. E fizeram por meio de um contrato, com firma reconhecida, tudo certinho, tudo que o Código Civil ampara. Esse contrato foi celebrado, ato jurídico, perfeito. Não cabe, por exemplo, amanhã vir uma lei e falar, ó, contrato agora não vale mais. Contrato de compra e venda não vale mais. Não vai prejudicar o contrato de vocês. Ou não cabe o seu vizinho falar, ó, tô arrependido. Vamos fingir que esse contrato não existe e me devolve o meu carro que eu devolvo o seu dinheiro? Não, isso não existe. Se ele quiser rescindir o contrato, ele vai ter que te pagar a multa prevista no contrato. Ele vai ter que pagar todos os encargos pelos quais ele se submeteu. Então, tudo isso será também protegido pelo Estado em relação ao cidadão comum. E nenhuma lei poderá prejudicar um ato jurídico perfeito. Já a coisa julgada, que tem a coisa julgada material, que é aquela que ninguém mais discute o conteúdo, o mérito da questão já está inquestionável. Exemplo, um sujeito foi absolvido num processo penal por legítima defesa. Ninguém mais mexe nisso. Acabou. E temos também coisa julgada processual. Essa, só no mesmo processo que não dá pra discutir, mas um novo processo já é possível. A coisa julgada, pensem na ideia da imutabilidade, não dá pra mudar mais, uma decisão judicial. Eu disse decisão judicial. A coisa julgada, por exemplo, não recai sobre uma decisão administrativa. Imagine que você, no âmbito de um procedimento administrativo, é condenado. Digo, não posso mais fazer mais nada, não dá mais pra questionar sua decisão. Dá. O poder judiciário, você pode rediscutir aquilo no poder judiciário. Agora, a partir do momento que um assunto foi discutido no poder judiciário, você esgotou as instâncias, esgotou os seus recursos e transitou em julgado, agora nós temos a coisa julgada. Ninguém mais mexe ali, ninguém mais tasca o dedo. Então, será um direito que o poder judiciário reconheceu e que ninguém mais, nem mesmo lei, poderá prejudicá-lo. Uma lei posterior não poderá retroagir pra atacar esse seu direito. Então, tá aí um resuminho do direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Lembrando que são três institutos jurídicos que a lei não pode prejudicar por força do princípio da segurança jurídica. Querem ver como isso cai em concurso público? Olha essa questão que eu separei pra vocês. Agora vai ficar fácil. A Constituição Federal determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, com fundamento no artigo 5º, inciso 36. Essa importante diretriz constitucional dá sustentação ao direito de defesa do indivíduo ante o Estado, uma proteção do sujeito contra o Estado, preservando situações já consolidadas. O texto faz referência a letra A, igualdade estrita, B, igualdade material, C, segurança jurídica, e D, inafastabilidade da jurisdição, que inclusive foi o tema da aula anterior que nós trabalhamos. E aí, pessoal? Acabei de falar, agora ficou fácil. Só pode ser a letra C, princípio da segurança jurídica. Então percebam, às vezes eles contam uma baita de uma história só para cobrar o princípio. O princípio da segurança jurídica está previsto expressamente nesse inciso 36? Não. Então perceba que para o candidato que se limita a decorar o texto constitucional, cai numa questão como essa. Acaba errando ou dependendo de chute numa questão como essa. É por isso que a gente precisa interpretar, ainda que minimamente o texto da lei, o texto constitucional. Porque as bancas de concurso estão cada vez cobrando mais essa interpretação e menos o texto legal. Beleza? Então guardem esses detalhes. Eu sei, é um tema complexo. A ideia aqui foi só introduzi-los ao assunto. Para quem vai fazer questão de múltipla escolha, beleza, já dá para matar. Mas para quem vai trabalhar em concursos públicos que aprofundam um tema, aí vão precisar continuar estudando. E se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu voltarei para ajudá-los. Beleza? Galera, um grande abraço. Bom estudo a todos. E até a próxima.